O nível do Rio Negro tem subido bastante aqui na capital, mas ainda é cedo para falar numa grande cheia. A preocupação da defesa civil é com outras regiões do estado. Hoje um acordo foi assinado com o sistema de proteção da Amazônia. O painel que mede o nível do rio no porto de Manaus indica que ele tem subido, mas ainda dentro do esperado para esta época. Fizemos uma comparação com o ano passado, na mesma data o rio tinha enchido naquela data 7 centímetros e a cota 22,98, ou seja, o rio está quase igual na mesma data do ano passado. Na região sudoeste do Amazonas as águas subiram rápido. Quatro municípios estão em situação de emergência por causa da cheia do rio Juruá. Em Erunepé, pelo menos 300 famílias já foram afetadas. O rio já se encontra bastante alto por conta de chuvas que estão caindo com grande intensidade naquela região entre o Brasil e o Peru. Então, nesse momento, a nossa atenção toda é dada para essa região que deve sofrer o pico máximo da cheia agora no mês de fevereiro ou março. Em Tefé, as famílias da comunidade Beira Rio temem uma cheia intensa. As pontes de madeira que existem há cinco anos podem não suportar mais uma cheia. Quando chega a água, está assim, já está preocupado, já está pensando. Em Parintins, o nível do rio ainda está dentro do normal. Mas aos poucos as águas avançam até a parte baixa da cidade. A praça digital corre risco de desabar. E uma grande cheia poderia prejudicar ainda mais. Esse foi um dos motivos que levaram à interdição. No sul do Amazonas, o rio Madeira já atingiu níveis críticos em Porto Velho. E o Maitá pode voltar a ser atingido este ano. E o Maitá, nós estamos em uma proximidade de 22 centímetros do ano passado em relação a este ano. Nossas equipes já se encontram no campo. Amanhã nós já realizaremos uma reunião de coordenação com os secretários estaduais. O governador também já está ciente, já está dando todo o apoio necessário para que as ações de defesa civil cheguem de uma maneira forte e bem proporcional. Hoje, a Defesa Civil assinou um acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia para trocar informações. 11 radares monitoram a região amazônica e sinais de alerta de chuvas vão ser repassados às equipes em campo. Para que ela possa, na sua atividade de proteção às populações e às localidades, se antecipar cada vez mais. Além dos radares, imagens de satélites ajudam na prevenção. Agora, a grande diferença é a experiência do nosso grupo de meteorologia, que já trabalha na região desde 2002. Então, com o tempo, vai aprendendo como se comporta a região amazônica. Só a partir de março, os especialistas vão conseguir prever se a cheia deste ano será tão grande quanto a do ano passado. E a Comissão do Ministério Público, que investiga irregularidades em Coari, divulgou hoje um relatório. E não descarta um novo pedido de intervenção no município. Em menos de um mês de investigação, a Comissão Especial, criada para apurar irregularidades em Coari, concluiu que houve mesmo atraso no pagamento de fornecedores e de funcionários da Prefeitura. É verdade que havia um reclamo popular pela situação dos atrasos dos pagamentos, dos alugueres, dos prédios particulares que o poder público alugou. Enfim, uma série de motivos para que pudesse acontecer aquilo. Os procuradores do Ministério Público do Amazonas foram a Coari depois da série de protestos que aconteceu no município. Eles conversaram com várias pessoas e coletaram documentos que ajudaram na investigação. Os envolvidos nas manifestações não foram presos, mas o inquérito policial foi aberto. Segundo o Procurador-Geral do Estado, o crescimento financeiro repentino das pessoas que administram o município foi o que revoltou a população. O que apresenta, portanto, uma aparente dificuldade de receita ou financeira do município, mas, ao contrário disso, uma demonstração, segundo o que chegou para os membros da comissão e, evidentemente, a necessidade do aprofundamento, de uma ostentação de evolução patrimonial por secretários municipais ou membros da Câmara Municipal. A comissão não conseguiu conversar com o atual prefeito, o Igson Monteiro, apenas com o administrador da Prefeitura, o presidente da Câmara, Eliseu Monteiro, que é irmão do prefeito em exercício. Isso nos causa uma grande preocupação porque, constitucionalmente falando, o Legislativo faz a fiscalização do Poder Executivo diretamente, especificamente nos municípios, a Câmara é a fiscalizadora da Prefeitura. Então, nós estamos aí diante de uma situação em que o presidente do órgão fiscalizador é irmão de quem vai ser fiscalizado. O Ministério Público não descartou fazer um novo pedido de intervenção em Coari. Quanto às denúncias apuradas, cabe ação penal. Mas, por enquanto, o Ministério Público vai enviar peritos para conseguir mais informações e saber quantas pessoas estão envolvidas nas irregularidades encontradas. E só depois, algumas medidas vão ser tomadas ainda este mês. E um jornalista foi atingido por uma bala perdida na noite desta terça-feira, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Vamos voltar a conversar ao vivo com a Laila Pereira, que tem mais informações. Laila. Então, Marcela, o jornalista Daniel Amorim estava na Rua Borba, na Cachoeirinha, ontem à noite, por volta das 8h30, quando sentiu o impacto de um tiro na perna esquerda. Eu conversei com ele mais cedo e ele me confirmou que, quando foi atingido, logo após, uma viatura da PM abordou um mototaxista e eles teriam já chegado atirando. Olha, ele ficou indignado com a atitude dos policiais e ele foi encaminhado para o hospital 28 de agosto, mas logo depois fez um boletim de ocorrência no primeiro distrito integrado de polícia. Ele afirmou também que vai para a corrigedoria da PM tentar alguma conversa com eles para saber o que aconteceu. Olha, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da polícia militar, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto. Marcela? Bala perdida em Manaus é demais, né, Laila? Obrigada. Veja a seguir, quatro homens integrantes de uma facção criminosa são presos aqui na capital e ainda cresce o número de bebês abandonados em Manaus. Só no ano passado foram 260. Nós voltamos já. Tchau, tchau.